O Brasil está perto de regulamentar as casas de apostas esportivas, algo que tinha que ter acontecido até dezembro de 2022, mas que não ocorreu. A expectativa é que ainda este mês uma medida provisória seja apresentada com esta regulamentação, que serviria para dar maior transparência aos usuários e garantir uma fiscalização maior em meio a esses diversos casos de esquemas de jogos que ocorreram no ano passado. Entre as coisas que já foram divulgadas, os sites que quiserem ter licença para funcionar no Brasil teriam que pagar R$ 30 milhões para uma autorização por 5 anos. Quem não aceitasse estaria proibido de fazer publicidade de qualquer tipo. Ou seja, se um dos patrocinadores de times e campeonatos não adquirir a licença, terão que romper seus contratos. No momento, 39 dos 40 clubes das séries A e B têm contrato com um site de apostas. A exceção é o Cuiabá. A MP também defende um repasse desta renda com a tributação para ser destinada aos clubes, como já é feito, por exemplo, nas loterias e os esportes olímpicos.